Olá pessoal do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Stifler e hoje eu vim trazer pra vocês o Game Chapters Interactive Stories versão 100% atualizada com o mod de Tickets Infinites, todos os episódios desbloqueados, beleza? Infelizmente ainda não temos mod de Diamantes Infinites, talvez um dia, muita gente já desistiu, porém eu nunca desisto talvez algum dia algum modder traga um mod de Chapters pra gente. Enquanto isso, vamos aproveitar esse mod que também é muito bom, né? Dá pro gasto. Bom, antes de tudo não se esqueça de se inscrever no nosso canal secundário Stifler Mods, lá a gente posta vários mods que a gente não posta aqui no canal também não se esqueça de se inscrever não, de entrar na nossa comunidade do WhatsApp, lá a gente posta mods todos os dias salve Gabe, a gente posta mods todos os dias e talvez você esteja procurando um jogo que a gente tenha lá no grupo só que não foi postado no YouTube, porque muito jogo que vai pra lá não é postado aqui no canal, aqui só são os favoritos a maioria. Então bom, mas sem mais enrolação, pra fazer o download dos Chapters é muito simples, é só você clicar no link que vai estar no comentário fixado deste vídeo clicando nesse link você vai se mandar direto pro site da APK Mod, ok? Aqui tá o jogo, ó, você vai descer até aqui embaixo pode ir descendo sem medo, ok? E você vai clicar bem aqui, ó, download APK, aqui em azulzinho, tá vendo? Clicando em download APK, o site mesmo já te mostra como faz o download após fazer o download não tem segredo, é só instalar o jogo e eu vou tá abrindo aqui o jogo junto com vocês, beleza? Pela primeira vez eu tô abrindo, ó, aparece já o que tem no mod aqui no início, ó, já sumiu, tava escrito Frozen Ticks que significa ingressos congelados, então é por isso que você vai poder assistir todos os episódios sem pagar porque os ingressos vão estar congelados, certo? Só vou abrir aqui o jogo pra mostrar pra vocês, ó, que está funcionando, não tá pedindo atualização nem nada e de resto é só jogar e se divertir Então, bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like comenta aí o que você achou, fique com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo!